E a partir de agora, agora sim, é permitido a gente ultrapassar por um longo período, pois a visibilidade é muito grátis. É. Ao lado do obstáculo, você já passa pra direita. Caso, por exemplo, tivesse um veículo pressionando atrás, você já dava logo a senha pra direita. Eu mandei ele, que já vou voltar. Eu mandei ele que vai chegar. Isso, calma. Já vou voltar. Entendeu, Jouto? Não, tá aqui. Eu vi a frente do carro todo aqui no central, eu já posso... Voltar? Constantemente, por Jouto. Uhum. Então, você está no canal de Leino Matias, hoje, numa videoaula, pra dar dicas em rodovia. Rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. Hoje, o meu aluno, Joca, tá trazendo essas dicas pra vocês aí. O nosso farol já está ligado, pois vamos acessar uma rodovia de pista simples. E por ser parte dela fora do perímetro urbano, é necessário e obrigatório o farol. Joca tá observando, assim que for possível, ele vai acessar. Esse veículo vai entrar, Joca. A gente vai entrar pronto. Então, dá pra gente ir. Vai ter que atravessar as duas faixas e fazer só conversão aí. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve no canal pra receber conteúdos assim. Não esquece de deixar seu like, suas dúvidas, deixa aí nos comentários. Minhas redes sociais estão aí pra vocês. Ótimo. Observe que rodovia de pista simples, ela, essa rodovia saindo de São Sebastião do Passé, ela não tá tão, não tá em perfeitas condições. Deve-se, mesmo em local permitido, é bom evitar ultrapassar por aqui. Não é isso, Joca? Exatamente. Tivemos, já viemos de sentido contrário. Percebemos que ela tá bem comprometida. Olha a sinalização aí, proibido ultrapassar. A partir de aqui, ó, pra você que não conhece, Joca, não pode ultrapassar, não é isso? Projeito nenhum. Faixa amarela contínua. Faixa amarela contínua aqui do meu lado. Isso, aí você falou, né, mas do outro lado tá tracejada. Significa que quem vem do outro lado, a visibilidade pra ele favorece, ele pode ultrapassar. A partir daqui, se fosse o caso, já poderia ultrapassar por quem tá tracejado aqui do meu lado. Pra você, exatamente, Joca. Mas é um curto espaço, eu repare, acredito que nem seria necessário, né, Joca? Precisa, né? É um espécie curto, que permite e já já proíbe. E até a escada do condutor ir, o veículo ao lado acelerar, e quando ele voltar, ele voltar no local que já é proibido. E se depara de frente com a... quando eu venho a área federal. Não é verdade? Aqui, quase nenhum. Nenhum, nem vendo. Isso. É só conhecer realmente o que as faixas estão... estão... dizendo pra gente. Isso, já pare de acelerar um pouco, porque estamos pegando o declive, né, Joca? Você chegou a perceber o declive? Sim. Ele é que escorreu demais. O que você deve observar, e eu passei muito pra Joca, é isso aí, ó. Às vezes aparece o morro acima, aí você acelera um pouco mais antes de chegar nesse morro. Mas quando o PCP que é morro abaixo, você desacelera um pouco. Não precisa frear, mas para pelo menos acelerar. Aqui na frente vai acontecer a mesma situação. É declive, né, Joca? Então a gente economiza até um pouco de combustível. Agora que aceleraram, você acelera um pouco. Você parou, né, Joca? Você já parou? Claro. Observe que a velocidade é constante, né? Uhum. Não perdeu tanto. E a partir de agora, agora sim, é permitido a gente ultrapassar por um longo período. Depois a visibilidade é... Muito prática. É. Se fosse um veículo lento aqui na frente de Joca, e aí de repente, muito lento, ia dar seta pra esquerda, observar o retrovisor, primeiramente, não ouvindo ninguém, né, Joca? A gente ultrapassando já. Exatamente. Iria colocar na contramão, sim. Depois senta pra direita e volta. Pois é permitido ultrapassar. Mas eu reforço, só ultrapassa se for realmente necessário. Às vezes o veículo na sua frente, a velocidade máxima é 80, ele tá 70. Pra que ultrapassá-lo? Pra quê? Aí se tá muito lento, tá 40, 50. Aí ele é uma carreta pesada, né, Joca? Exatamente. E é isso. Já, já vamos acessar uma rodovia de pista dupla. Se você tem dúvida contra a rodovia de pista simples e pista dupla, nesse vídeo você não terá mais. Porque vai ficar muito claro pra você ainda. E se você me perguntar, lendo o uso do farol, eu tenho dúvida. Ligo o farol em qualquer rodovia, não é multa. Andar com o farol ligado, dentro da cidade, fora dela, em qualquer momento não é multa. Senão será o voado. Você viu que esse veículo ultrapassou a carreta, não foi? Não, eu tenho a suspensão, não é um acelerador. Não errei nem o risco. Boa. E, Joca, por exemplo, agora, se viesse um carro ultrapassando aquelas carretas, você iria aliviar pra facilitar ele voltar. Não vai bater de frente e dificultar a vida dele, né? Não sei. Colocar em risco a sua pra dificultar uma manobra proibida que ele poderá ter feito. Dirigir de forma preventiva é muito melhor. Pronto. Joca, eu vou dar uma dica pra você agora e pra você que tá assistindo a videoaula também, que vale a sua segurança aí em uma situação que eu desejo que nunca aconteça com você. Mas se acontecer, você saber se sair. Um exemplo. Agora, por exemplo. É. Tá vendo um veículo no sentido contrário, ultrapassando a carreta. E aí você se deparou de frente com ele. Nesse caso não dá porque não tem acostamento. Mas caso fosse... Fraco, tá vendo? Caso fosse o caso, um veículo vindo no sentido contrário. E joga se deparou de frente com ele. Ele não tem como voltar mais porque ele já tem uma carreta ao lado dele. Joga ali, ia dar imediatamente seta pra direita e jogar no acostamento. Por que dar seta pra direita e jogar no acostamento, Joca? Porque ele vai estar desesperado. Quando ele vê sua seta ligada pra direita, ele vai ver que você tá atirando. Você joga pro acostamento, passa e depois você volta com a seta também. Pra ele sentir que você tá saindo da frente dele. Isso. Porque foi uma atitude errada que ele teve. Ele ultrapassou ele no momento que não poderia. Tanto que ele tá vindo de encontro ao seu veículo, Joca. Aí você já dá logo seta e tira dele. Porque se você ficar indeciso e não tirar a seta, pode ser que acontece o quê? Ele joga pro acostamento correndo, você também. Você também. Deixa de bater na pista, vai bater no acostamento. Vai bater no acostamento. Perfeito. Então, são dicas que eu acredito que salva vidas aí. Salva vidas essas dicas. A indecisão, Joca. Você vendo ele na contramão, você vai dizer, eu não tô errado. E agora o que é que eu faço? Toma logo uma atitude, dá seta. Você que tá mais, digamos assim, mais tranquilo, viu logo. Tem uma velocidade mais compatível, tem que sair mais, né? Exatamente. Joca, vai ter nosso retorno. Diminua. Vamos pegar direito aqui, ó. Diminua bastante. Olha o outro vizinho. Dê a seta. Vamos pegar direito aqui. Ah, já é aqui? É aqui. Diminua mais, Joca. Joga a segunda. Joga direto pra segunda, pois você vai ter que pegar. Ah, sim. Isso. Esse retorno aqui, né? É. Segurei agora. Parou. Não, na verdade, é no de lado da frente. É no de lado da frente. É isso mesmo. Pode pegar aqui, Joca. Assim que puder, você acessa de novo a via. No de lado da frente. É lá? É. No sentido de Salvador. Não pode fazer a volta, não? Não, pode por aqui mesmo. Olha aqui, ó. Não tem ninguém. Pega aqui a sua faixa da direita mesmo. Isso. Eu que me confundi, Joca. É o próximo retorno. É o próximo retorno na frente. Mas você vai fazer o mesmo esquema. Você vai entrar e parar de frente pra acessar o retorno do sentido de Salvador. Viu? Tá vendo aquele ônibus, ó lá? Pronto. Eu que me confundi, Joca. É aquilo aí. Isso. Vai dar seta pra direita. Pronto. Isso aí. Poderia ir de terceira, viu, Joca? Mas já foi, já foi, já foi. Diminua mais, libera a embreagem. Libera a embreagem. Libera. Pronto. Tá vendo o ônibus fez? Você vai fazer o mesmo esquema. A parada é obrigatória, viu, Joca? Você vai aí. Tem uma placa pare aqui. Para suave atrás da caçamba. A caçamba foi. Você vai até a ponta e para pra observar, viu, Joca? Os dois lados pra você poder atravessar a via. Parou. Do outro lado vem carreta, carro. Não tem pressa nesse momento, viu? Não. Fazer da melhor forma possível. Isso. Quer dizer, da melhor forma não. Da forma mais segura. Exatamente. E da forma como tem que ser feita. A parada é obrigatória. Joca, eu que me confundi ali com o retorno, viu? Eu pensei que já era. Eu pensei que conheci da gente passar direto o retorno. Depois dessa topica aí, eu não vejo. Exatamente. Ótimo. Acaba em segunda, Joca. Esse aí sentindo o Salvador agora. Aquele retorno é pra quem vai assistir do Feira de Santana. Ou de repente você quer voltar. Viu, Joca? Fazer um retorno. Quer voltar pra... Só você baixando o pancete. Aqui é tranquilo pra você, né, Joca? Sabe o que fazer, né? É. A faça trascenseada é o limite pra você entrar na rodovia. Correto? Avisa. Entra na velocidade compatível. Tenta esticar o carro. Pode ficar por aqui. Pode ficar por aqui, Joca. Vamos botar a marcha aqui e fica por aqui. Não atravessa essas cores, não. É por aqui. Eu tô confuso aqui com esses cones agora. Pode tirar, certo? A ver se você vai lá na frente que vai acontecer. Tá vendo? Isso aí. Bora, bota aqui e tá mais. Não, tinha o que fazer. Os condutores que estão acessando a via estão dentro dos cones que eles colocaram ali, Joca. Eles vão ter que proteger. Porque não dava pra você na velocidade que tava desviar daqueles cones não. Correto? Pode ter uma dúvidazinha aqui naquela hora. Foi. Porque quando saímos eles colocaram os cones fechando, dividindo as faixas, não foi? Uhum. E deu pra você agora na frente que não tinha nada digitando ainda. E daí vão iniciar a obra ainda. Ainda vão sinalizar adequadamente ali. Pois deveria ter os cones desviando assim pra gente já ir pra outra faixa. Toda calma nessa hora, Joca. Você viu o funcionário ali falando, não foi? Foi. Mas não foi sinalizado até o momento. A saída da alça da PKTN. Isso. Naquela faixa de aceleração que você pegou, eles já deveriam colocar uma carreira de cones pra você não ter acessado essa faixa da direita. Só que quando você acessou, não tinha esses cones e não tinha na velocidade como você tirar. Provavelmente você ia ter um bom cone daquilo. Né? Pronto, Joca. Estamos aqui. Beirando 80km por hora de quinta marcha. Aqui é uma descida, né? Simplesse é pra não acelerar muito e passar. Apesar que aqui é 100km, o limite. A velocidade máxima é 100km. Vamos andar 80, Joca. 85km. Viu? Vamos andar nessa margem aí. Só pra quando chegar a morro acima, a gente não ficar muito frágil. É. Não perder muita potência ficar... Exatamente. Veja a importância de ficar atento à sinalização, né, Joca? Eu, quando eu tava passando aquela informação, eu não me prestei atenção. Acreditei que já era o retorno de Salvador e já era o retorno de Feira e de Santana. Mas sinalizamos, entramos e depois saímos novamente e pegamos o próximo. Acontece. Não, e foi até bom. E se tivesse passado direto, Joca, a gente retornaria lá na frente. Aham. Tá vendo? E entra lá na frente, né? Isso. Legal, o próximo retorno. E foi bom, né? Porque mais uma novidade na... É experiência. É experiência. É, experiência. Ou você poderia também entrar em um posto de combustível que tivesse, Joca? E fazer o mesmo procedimento que fizemos ali. Entramos naquele posto, não foi pra caro pra um pneu. Normalmente em posto. E na saída... Sempre tem opção de retorno, né? É. Poder pista simples, né? Nesse caso, pista simples. Pode ser. E aqui é a rodovia de pista dupla. É a rodovia BR-324. Na altura ainda, sentido Candeias agora. No sentido Salvador-Bair. Ontem você falou que pega a rodovia mais tranquila e que dirige na cidade. Eu gosto mais de dirigir na rodovia do que na cidade. Porque... A cidade... Do lado você pode estar... Desenvolvendo alguma coisa. E aí na BR, ficou ligado em tudo, na sinalização. Não fazer nenhuma coisa fora do padrão, fora do normal. É muito mais difícil que aconteceu no mundo. Eu acho. O que seria desobedecer a regra de circulação, por exemplo. Excesso de velocidade. Excesso de velocidade, ultrapassar e alugar. Proibido. É isso mesmo. Você seguindo essas regras básicas aí na BR, lógico, você tem uma visão ampla, macro do mundo. De tudo, né? Que tá correndo. Lá na sua frente, atrás, sem problema de retorno de jogo central. Isso. Retorno de jogo lateral e sempre se você tá... Na pegada certa. Isso. Por exemplo, agora... Agora, pra observar quando der pra ir, né? Isso. Tirei, deixei os carros passarem agora, sinalizando. Exatamente. Isso. Lutra da esquerda é pra passar essa carreira. Correto? Correto. Vou tirar a seca, João. Já, já, você viu. Já pode, na verdade, jogar mais de dentro da seca. Não é necessário fazer, né? Isso. E ultrapassar dentro da velocidade, pequena da pista, né? Isso. Nós que temos aí aqui agora, pelo menos. Perfeito. E aqui é assim. Detalhes contra a carreira. Você só vai ultrapassar realmente quando for necessário. Necessário. Você vê que ela tá lenta. Ela ficou um pouco lenta por causa do novo acima e deu pra gente ultrapassar, né? Exatamente. Mas não deve ficar atrás de carreira muito próxima, impedindo de você ver a frente, tá bem? Você pode ficar atrás de carreira, sim, se ela tiver na velocidade compatível, mas mantendo a distância que você consiga ver com segurança a frente. Pois se você ficar muito próximo a essa carreira, possa ser que do nada ela pare ou diminua pra entrar em algum lugar sem sinalizar e te pegue de surpresa. Perfeitamente. Perfeito. A mesma carreira que você ultrapassou, acabou de ultrapassar. Ela ficou lenta, você passou ele, agora acabou de ultrapassar. E aí agora a gente já percebe que ele acabou de ultrapassar a gente, né? Então não precisa ultrapassar ele. Ele tá correndo. Mantenha essa distância que dá pra observar. Exato. É uma distância que dá pra você emitir qualquer reação emergencial que seja necessária. É. Frear ou desviar pro acustamento. E se alguém vier muito agoniado aí atrás e perdeu o controle batendo fundo, a gente tem espaço de sobra pra não entrar debaixo do caminhão. Exatamente. Um detalhe, Jô. Aqui alguns inscritos vão perguntar, Lendo e Matias, o ideal, o veículo dele é 1.0. Aqui é um quiz 1.0. O ideal não é, na hora de ultrapassar, trazer pra uma quarta, pra ganhar mais força. Sim, mas se for morro acima, você traz pra uma quarta, o veículo vai ficar mais forte. Mas no plano assim, ó, dá pra você fazer a sua ultrapassagem de quinta marcha, assim com um, já fizemos, não foi? Isso. Acabamos de fazer. E já fizemos algumas outras de quinta marcha, não foi? Uhum. Jô, que é? Mas quando for uma subida, Jô, que você vê que a carreta, por exemplo, ela fica muito fraca, ela fica uns 40 por hora. Aí você vai ver que seu carro 1.0 vai ficar fraco também. Você traz com a quarta e ultrapassa e o seu motor vai ficar mais forte na quarta marcha. Compreende? Aí tem subidas muito grandes que você, no caso, puxa até pra terceira, né? É, aquela subida que você falou, indo pra Ilhéus, não foi? É, a GQR. A GQR? A Serra do Mutum. Serra do Mutum. São quantos quilômetros o racismo? Seis quilômetros, só subindo. Olha pra isso, entendeu? E lá tem a pista exclusiva pra eles, né? O acostamento leve pras carretas. Entendi. Mas tem muitos caminhões que é um pouco mais leve do que as carretas, então, uma pegada maior e eles, vocês não seguem pra trás das carretas, eles se ultrapassam, vêm pra pista. É. Que é um pouco mais menor e a gente tem que ficar, não tem jeito de ficar atrás disso. Então fica a dica, Jogar, né? Estrada e vírus. Eu tanto falei pra você, não há necessidade de ultrapassar essa carreira. Não, porque ela tá com a outra, a cada volta é 80, ela tá, é mais de 80 lá, tá isso. Ou na mesma velocidade pra caber. Perfeito. A distância tá ótima pra você, com segurança. Não há necessidade. Porque tem condutor que ele, não, não, aguenta, vem uma carreira na frente. Porque ele diz, não, vou passar, vou passar. E aí fica essa direção tensa. A carreira, às vezes, a 100 km por hora, ele vai ter que montar 110, 120 pra ultrapassar. Eu te confesso, eu quando tava na BR, eu tinha essa mentalidade, eu tinha essa cabeça. Que imprensa aí. Isso é o que foi bom ter feito essas aulas aqui, pra quebrar esse... Essa sensação, João, porque às vezes... É, porque ele também tá sempre passando as carreiras, porque a maioria das pessoas que dirigem, sempre passaram pra gente essa ideia, duvido, não, você não pode ficar atrás, não pode ficar atrás, mas não tem uma distância, não tem problema nenhum, né? É, posso que não deve ficar atrás, muito próximo. Ela vai atrapalhar a sua visibilidade à frente, e a qualquer momento, uma manobra errada que ela fizer, vai impactar aqui pra você. E a gente, né, pegou aquela cimente, é horrível, uma coisa ali, sobre esse caminhão de cimente, que ele só tentava aqui, só que ali era no quebra-mola, né? O carreteiro da frente sabe que tinha quebra-mola, o motorista, porque eu não sabia que tinha quebra-mola, eles seguraram mais uma carreira ali atrás, o motorista parece que não era da região, não sabia, ele puxou agora. Eu não consegui ver, cuidado, joga, as duas mãos. Ou é, solta as duas mãos assim, não, joga, joga, ou provavelmente, eu não sei, naquele vídeo, ah, naquele vídeo ficou claro, realmente, que ela ia, ele não precisou atenção, foi freio, não, né? Foi limpador, joga, então, toque pra baixo, pra ficar fixo. É mais um toque. A gente foi? É, é pra baixo do jogador, isso, muito forte. Foi intermediário, né? Vai, deixa no modo de subisco, tô fraquinho, no modo de subisco, mais um toque pra cima. Pronto, deixa assim. Joga, solta as duas mãos de volante, não, viu? Eu fui fazer o gesto pra... Mas a carreta entrou até assim, não, mas é pra você treinar, não, só para de acelerar, acelera, só parar. Um momento, pronto, mantive a distância e retomar a aceleração. Na rodovia, Joga, por exemplo, você quer diminuir a velocidade, pare de acelerar logo, que ele vai perder velocidade. Só vai para o freio também, se for o caso de transpolente, vai parar, sabe? Mas, quero manter a distância maior desse veículo da frente. Pare de acelerar, que você vai ver o veículo perder. A não ser que você tenha descendo, viu? Não, foi falado. Dá um exemplo de besteira, né? Não, você nunca fez isso, não. Quando você soltou a mão, foi assim. Aí o meu instinto de instrutor falou logo. Manda o volante, Joga. Não foi? Agora, aqui é mais seguro de tentar pegar em rodovia de pista dupla, é mais seguro, né? Porque é de pista simples. Você fica com receio de alguém vir no sentido contrário, ultrapassando. E às vezes é de uma subida, uma lombada, você está na sua mão certa, ele é um maluco lá pra cá. E aquela saída que eu dei, né, Joga? De você tomar logo uma atitude. Baseado na experiência, ele tem uma orientação correta. Dá certo jogar pro acostamento. Porque o condutor, quando ele vir, ele vai estar preocupado em acelerar pra sair logo de você. E você que está mais tranquilo, na velocidade compatível, você joga no acostamento. Se ficar indeciso, é um perigo, porque ele pode jogar juntamente com você pro acostamento e ter o sinistro. Ainda mais um jogo nesse limpador, Joga. É isso. Aí, rodovia de chuva, nosso farol está ligado corretamente. Aqui o uso do farol não é obrigatório, pois é pista dupla. Não é obrigatório, mas sob chuva se torna obrigatório. Tem que estar ligado na chuva. Tá bem, Joga? Então vale a dica pra você nunca ser autuado. Sempre, na dúvida, mantenha o farol ligado. Seja em qualquer lugar. Vamos botar mais de um toque nesse imitador, né, Joga? Tá muito forte, mano. Tá chegando o fogo, né? Ultrapassar em momentos assim, nem pensar. Vamos manter a distância do veículo da frente. Dá pra ver a carreta lá, né, Joga? Aham. Ela está incrível, é incrível que essa carreta está com o farol apagado. Observe, tá? A lanterna traseira está apagada. Se estiver com o farol aceso, então a lanterna traseira está queimada. O que, da mesma forma, está errado. Vai já acelerar um pouco. Porque não se torna um pouco, mas ela não vai. Até a faixa trasejada sume, rapazinho. Tá dando pra enxergar. No vídeo está aparecendo, mas mesmo quando ela está sumindo, porque não... É, acho que não, né? Acho que não. Não é tranquilo aí. Chega o momento que ela solta. Não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, suas dúvidas, deixa aí os comentários. Minhas redes sociais estão aí pra vocês. Eu estou aqui com o inscrito do canal, Joga, pegando experiência em rodovia. Em breve, Joga vai fazer uma viagem daquelas, né, Joga? Se Deus quiser, escuta a permissão dele, a gente vai 3.200 quilômetros, né? Diretamente do Nordeste pra região Sul do país. Rio Grande do Sul, né, Joga? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Joga. O seu é o contrário do meu. O meu pra acionar é pra cima. O seu pra acionar é pra baixo. Pra desligar que é pra cima. Não tá cheirinho a chuva, assim tá resolvido, né? Tá pouco, né? Bota no intermediário, Joga. É porque ela tá oscilando, né? Vai diminui, vai bem. Se em algum momento, Joga, você perceber que a chuva tá muito forte, ao ponto de atrapalhar a visibilidade, procura um posto de combustível, pare com os veículos, aguarda a chuva aliviar. Mas só no posto, né? No acostamento não, né? Não, no acostamento, se for o caso, não tá conseguindo enxergar nada, vai botar no acostamento e ligar o piscaleco. Ligar o piscaleco. É. E sair do carro, né? Ligar o piscaleco. No caso, não vai dar a coisa aí do carro, não, Joga. Você não vai querer tomar essa chuva, não. Eu prefiro tomar a chuva, tem que eu passar pra cima. É. Porque é o ponto de você não conseguir enxergar, tem que você não vai querer sair, não, Joga. É, foi engraçado agora. Mas é sério, Joga. Você, chuva que não tá conseguindo, tá comprometendo a visibilidade, procura um local seguro pra parar, aguardar, amenizar. Tá bem? Tá bem. Porque você não vai continuar, não. Tá sendo, tão sendo, as dicas de ouro que eu tô pegando aqui. Não, não tem preço que pague, não. Quem tiver com dificuldade aí de pegar o carro, sair pra dirigir e tudo mais, vale a pena, vale a pena, com essas aulas extras. Você é habilitado há quanto tempo, mesmo, Joga? Em 2020. Em 2021, eu recebi a carteira por conta da pandemia, né? É, no começo, logo, aí atrapalha em tudo. Ah, então a pergunta aí é definitiva ano passado, em 2022. Aí tá aí tudo. Então eu vi, quando eu pegar o documento do carro, do manual do carro. Para o ano, eu já tenho que trocar de carteira, porque velho, velho tem que ser de 5,5 anos, né? É, acima de... Beleza? Vale a interpretação. Vale a acelerar primeiro pra ver. Eu ia dar uma pisadinha no ferro, mas eu vi que tem um cão gigante aí atrás. Observe que ninguém sinalizou pra entrar, viu? Ninguém, ninguém. Outro detalhe que tá falando da limitação, Joga. Imagine, eu venho que tenho uma idade pra pegar 10 anos de validade. Mas possa ser que o médico ateste que, por alguma limitação minha, que ele perceba, ele diga que eu tenho que voltar com 7 anos, 8 anos. Entendeu? Você, a lei diz que até... O carro já perdeu o controle aqui. A lei diz que você é até 5 anos, correto? Mas o médico pode atestar que você vai ter que voltar lá com 4 anos. Ele vai lá com 4, com 3, viu? Pra você entender. E que não segue a risca não, tá bem? Isso. Por isso que fala, até 5 anos. Referência à sua idade. Na minha, até 10 anos. Por exemplo, eu posso, eu dirige, nem enxergar o senhor, não posso dizer o senhor por junto. Então tem observação lá, né? Quando eu fiz a época, eu preferi fazer com essa observação. Sim. E também peguei EAR, né? Essa é a atividade de recomendar. Por que você botou EAR? Porque eu tenho pena de trabalhar, ganhar dinheiro. Mas aí me aposentei. Então quando for renovar, retire. Continuar o AER, né? É, é. Quando você for renovar, você retire. Mas a sua, a sua B, né? A B. A sua B tá tranquila. Desmonte o carro. Gente que paga mais caro, coloca o AER aí, mas nunca vai trabalhar dirigindo. Eu tô inserido aplicativo, tá? Eu tô trabalhando em motorista pra alguma empresa. O que você ficou atento, eu vi você ver ali, foi a velocidade, que ela vai reduzir em alguns trechos, né, Jota? E deve estar atento. Uhum. Vai ter 60, é isso? Foi. Em alguns trechos, a velocidade máxima cai pra 80 e 70. Mas você vê que não dá 10% do motorista que agradece, né? Olha, ele passa a cor. Não dá 10%. Que é incrível, como em plena rodovia, uma caçama como essa entrou sem sinalizar. Um outro veículo entrou sem sinalizar. Aí já foi pra passar na caçama também sem sinalizar. Então também isso nunca, né? A caçama acaba de mudar de faixa também sem sinalizar. A mesma caçama que o Marrinhos, ela tá ultrapassando a carreira. Tá ultrapassando a carreira. Se sinalizar. E você que tá acompanhando o vídeo até agora, já pegou rodovia? Deixa aí nos comentários que eu quero ficar sabendo como foi sua experiência. Pode deixar o depoimento aí que eu vou ler com atenção para numa próxima videoaula trazer as dicas para vocês. Joco, observe com atenção, se for possível, e você passa essa carreira aí. Vai ver? Ele pode avisar assim aí. Dá pra ir, né, Joco? Dá pra ir. Será que poderia ter retrocedido uma marcha? Não, se tiver, fica pra cá. Não, não dá pra você trazer prazer. Na dúvida pode trazer. Eu não tô falando, mas não ficou fraco ao ponto de comprometer a ultrapassagem não. Entendeu? Só se você considerasse que não ia ter força para conseguir trazer o que você fez. Não foi tranquilo fazer? Pronto. Mas se for uma subida, você não vai esperar, não vai pagar pra ver. Você vai trazer lá ou pra cá. Compreendeu? Fica mais seguro, né? Porque se você teve de ele ficar fraco, ele poderia ficar se for só a subida. E não ficou. Então, repare que até o momento fizemos duas ultrapassagens. Porque realmente a gente viu que tava lenta, né? E a gente ia ficar lenta atrás dela ou ficar próximo. Decidimos. A gente ia ficar lenta atrás dela ou ficar com um pedágio. E aí, o jogador já pode tirar. Chega a borracha. Veja o barulho aí, não foi? Tá seca. Sinal que tá na hora de desligar. A frente, já já, vamos passar por um pedágio. Mas pra joga tá tranquilo que... Vai ver se você vai pagar o pedágio da joga. É, de receber aí uma borracha aí da... Sem parar, deu. Ah, sem parar. Verdade, velho. Com o carro. Um quilômetro. Ganhar uns seis meses. Gratividade, eu não cadastrei mais seis. Gratis também. Um ano agora pra botar. Aí vai a dica pra você aí, ó. É o... Sem parar, por exemplo. Não vai precisar parar no pé da praça de pedágio. Mas tem a velocidade máxima que você vai ter que poder passar. Pra poder dar tempo de ler sua placa e liberar a cancela pra você. Cobrança automática. Aí já vem dizendo que a velocidade máxima é 40. Mas por enquanto pode ir, viu, Jota? Aviso que vai entrar. Quando você acessar, você começa a diminuir. Pra não atrapalhar os veículos que vem atrás. Ou está mais rápido. E isso. A partir daqui, você vai se programando. Pra fazer pra velocidade que você vai ter que passar lá. Não gostei do que você fez agora, viu, Jota? Já sabe o que foi, né? O que foi isso? A quarta. Não, tá tudo certo. A quarta. Ah, me deu de faixa sem... E isso, Jota? Sem... Sem avisar, sem sinalizar e sem olhar. Viu? Não, não. Viu? O que aconteceu, Jota? A sensação que dá o quê? Que é um local tranquilo e não precisava, né? O lugar que tá do seu lado não viu nenhum carro. Aí, entendeu? Mas não dispense isso, pois isso pode tornar você um condutor de, digamos assim, desplicência. Você vai querer avisar... E uma desplicência pode ser perigosa, né? É. Você vai querer avisar quando realmente tiver um carro. Aí, de repente, mesmo tendo o carro, você vai dizer, ah, tem distância, dá pra eu passar. Eu não vou atrapalhar ele, não vai sinalizar. E pronto. Vira um condutor imprudente. Né, Jota? É. Olha o que acontece em rodovia, né? Você pega um trecho com uma chuva, uma pancada, aparecendo aqui, né? É. De repente, olha o sol. É muito som aqui, né? Estamos com um trecho ali, digamos assim, do Rio Grande do Sul. Agora estamos na Bahia, de fato, né? É, certo. O Nordeste brasileiro. O que percebemos aqui, Jota? Esse trecho. Esse parque vai descida. Descida, né? Então, pode continuar acelerando, mas não com tanta força. A gente não incidei a velocidade. Isso é pra manter a velocidade, né? Isso. Aquela carreta, tá vendo? Ela tá freando, Jota. A luz vermelha acesa. Não sei se no vídeo vai ser perceptível. Mas ela tá freando, deve estar pesada. Porque ela tá com o farol apagado. Já já ele vai aliviar o freio e vai apagar aquela luz. Ou ele acendeu o farol. Deixa eu ver. Olha lá, apagou também. Tá com o freio. Provavelmente, Jota. Tava pesadão. E ele ficou freando pra não ultrapassar. É. Ficou pesado, ele embala mais. Mais ou abaixo, né? Exatamente. Era a luz de freio. Já parei. É importante, né, Jota? No momento que for ultrapassar, olhar o retrovisor e considerar se vai dar pra passar ou não. Pois pode ser que venha veículo. Ou até mesmo... Ou até mesmo veículo atrás do seu já se ultrapassando. Ele iniciou a ultrapassagem do seu, você não vai. Sempre tem que olhar ali o central e o esquerdo aqui. Perfeito. Faça isso. Tá certíssimo. Porra abaixo, Jota. Já não acelera tanto. Até porque essa carreira tá na frente. Você querendo aproveitar e passar ela agora é uma burrice, não é? Clariu. Só pra experiência, Jota. A gente poderia ficar atrás dele. É mais fácil pra experiência? Ah, mesmo. Comprou a mudança de fácil, Jota. Comprou a mudança de fácil. Você tava entre as duas faces, né? Podendo já vir pra sua face, tranquilo. Já mudou logo. A seta continuar pra esquerda? Não precisa não, Jota. Você retira. Você tá... Jogou pra esquerda, estirou. Ao lado do obstáculo, você já passa pra Jirinha. Caso, por exemplo, tivesse um veículo pressionando atrás, você já dava logo a seta pra Jirinha. Eu já vou voltar. Eu já vou voltar. Isso, calma que eu já vou voltar. Entendeu, Jota? Não, tá aqui. Eu vi a frente do carro todo aqui no central, eu já posso... Vou dar constantemente pro Jota. Então, vou ficar entre as duas, né? Não jogar de vez. Mas, continuamente, vou puir logo a mudança de fácil. Aqui eu vou dar outro aqui, que me assustei. Oi? Exatamente aqui. Vou ir com o caminhão, começou a querer sair, depois você achou que ele ia jogar de vez? Só pra isso. E ele tem a área todinha aí pra despassar aí. Cuidado, Jota, para a frente. Agora sim, tem que dividir no freio, né? Porque só parar dessa verada não vai dar resolvida. Cuidado, só afasta o Jô, que você tá na direita. Tem que ir na direita mesmo, com as duas salentas. Eu tô achando você muito pra esquerda aí. Quer passar pra esquerda, né? Não. Como que você tá muito pra esquerda ali no retro, Jô? Você jogou muito pra lá, Jô? Ah, foi. Foi, foi. Eu pensei que você queria mudar de faixa sem sinalizar agora. Não, foi. Realmente eu tava passando bem rente a faixa, né? Foi. Eu acho que no seu inconsciência você tava querendo jogar pra lá, Jô. Alguma coisa, pode ser também, né? Eu não posso me queimar com você agora, né? Você me alojou tanto nisso que eu... Melhorou nisso aí, né, Jô? Eu melhorei muito a comando. Pensa, eu aguentava ver uma carreta. Eu aguentava ver uma carreta e queria fazer o que, Jô? Eu queria passar logo. É? Às vezes eu queria passar até por cima dela, mas... Vale a pena. Uma carreta lá, um motor de faixa sem sinalizar. Incrível, meu Deus. Aqui é 60, né? Vai pra volta aqui, Jô. Vai voltar aí. A altura de segundo e fim, né? Jô, que a velocidade caiu muito. É bom chamar pra quarta, mas fica aqui mesmo na direita, Jô. Pra você não passar a velocidade máxima, que é 60. Nesse trecho do guarda-rodoviário federal, viu? Isso aí. E aquela situação que você falou, Jô, que se você vai ultrapassar e é burra assim, você conhece o seu carro, você sabe, ele vai ficar fraco. Então você já reduz uma marcha. Muitos têm dúvida, e acreditam que a quinta marcha é a mais forte, por ser a maior. Mas não é não. A quinta marcha é a marcha mais fraca. Ela é feita pra velocidade. Mas se você precisar dela pra subir uma ladeira, ela vai te abandonar. Vai não. Vai, tá ligado? Não sobe não. Tá na quarta, né? Joga uma terceira. Se for pra ultrapassar esse caminhão, vai ter que ter muita atenção, né? Tem muito carro aí na esquerda. Também tem dois aqui, eu acho que depois do segundo, de passar aqui, acho que já tem caro. Só com certeza, Jô. Aquela ficou pesada. A carreta também jogou pra ativar. Isso aí. Então não vai. Depois, atrás da carreta, tá uma fila de veículos, né? É. Esse caminhão tá muito pesado. Tá pesado. Mas também o que ele pegou uma subida, ele respeitou ali a velocidade máxima da via. Agora ele tá correndo, mas ele tá correndo um pouco mais. Dessa vez, você jogou um pouco pra lá, viu, Jô? Quis comer um pouco de faixa. A rodovia, a faixa ser mais largada, você deu uma margem aí. Mas se fosse na paralela, por exemplo, não tava problema. Você comer a faixa legal, porque lá é mais curta, né? Aqui é mais estrela, acho que é um metro e um mínimo. Um metro e pouco. Aqui deve ter umas colegas naquela faixa, né? Ou mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais que dois metros. Quer dizer, mais que dois metros. Vamos pegar a cia, né? Vamos pegar a cia. Vamos, Jô, pelo Cia, que dá mais fácil acessar a Panamena, né? Porque o 6x de Salvador a gente pode pegar a linha de engarrafamento. O 6x de Salvador tem engarrafamento também. Muitos veículos na esquerda, né, Jô? Mas esse caminhão também resolveu correr, tá tranquilo. E a gente já vai pegar a linha de engarrafamento. É. O fraco, o quarto a baixo. O carro conversa com a gente, né? E você percebe a tempo, Jô, que você não deixa, tipo, ficar muito fraco, né? Uhum. Você percebeu a tempo. Esse caminhão tá tão pesado que, repare, Jô, que ele tá fazendo assim, ó. Tá. Não, não tem. Não tem. Essa é pesada. Não vai dar pra ultrapassar ele. Não, mas fica aqui, Jô, que ele já tem sua entrada à frente. Já tem sua entrada à frente aí. Ele é a segunda saída. A primeira saída era a segunda saída do aeroporto. Aude Freitas. Olha esse computador aqui, Jô, que ele entrou e ele descaracterizou trafegar pelo acostamento. Ele tinha que entrar pra pegar o acesso. Agora, a faixa é tracejada. Tá vendo? Você que tá assistindo o vídeo aí, ó. Acessar essa direita aqui deveria ter acessado somente quando a faixa estivesse tracejada. O condutor aqui entrou muito antes, quando a faixa ainda estava contínua. Então caracteriza trafegar pelo acostamento. É muita gravíssima, mas multiplicada por três. Aviso e o Jô, o que você vai pegar direito? Aqui é de terceira mesmo, né? É, Jô, tem jeito. Só entrar com atenção. Se veículo branco passando, você vai entrar. Mantenha a seta que vai pegar direito ainda, né, Jô? Isso aí. Só não correr muito, até a velocidade dela diz que é 30, né? Ela não é pra ver de longe. Bem sinalizado. Você sinalizou, mas não tem pressa que eu joga bem por aqui. Agora observe. Aí vai, sai. Você sinalizou antes? Eu fiquei com certeza de vocês aqui me jogaram. Tem um espaço pra você observar o retrovisor e entrar. Aqui a gente pega um pequeno trecho de pista simples e já vai sair pista dupla. Esse aeroporto aqui, sentido lado de freitadora. Já aqui você vai sair e isso. Se ajustou aí, não vai sair nada direito. Se saísse na esquerda, depois seria sinalizado e voltado, viu? Às vezes a mudança é sem a pista pra outra. Faz com que você caia numa fase que você não queria. Depois você sinalize bem com atenção. E é isso. Pelo tamanho do vídeo, eu vou encerrando essa vídeo-aula por aqui. Hoje tivemos rodovias de pista simples e rodovias de pista dupla com dicas pra vocês. Faz parte do time. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas sempre nos comentários. Minhas redes sociais são pra vocês. Valeu, Jô? Valeu. Isso aí. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Ótimo. Pra... Fortalecer o canal. Fortalecer o canal. Isso. A gente precisa de pessoas assim pra estar nos dando dicas o tempo todo. Melhor de tudo e graça, né? No YouTube. Isso é verdade. Forte abraço. Até a próxima vídeo-aula aqui no canal. Gilene Matias. Autoescola Fantástica! Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada pra facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas são 100% online pra você assistir do conforto do seu lar ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva pra dar mais agilidade às suas aulas práticas e não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa pra garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos, novinhos, que permitirá a você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem pra Autoescola Fantástica! Vem pra Autoescola Fantástica!